Bem, muito bom dia a todos e a todas que participam deste evento, desta atividade, que é uma audiência pública promovida pela Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa, em colaboração com o Fórum de Desenvolvimento, aqui da Casa. Essa é uma audiência que tem como objetivo central colher subsídios ao projeto de lei número 278 de 2019, que já está em tramitação aqui na Assembleia, já recebeu, inclusive, seis emendas, quando dá sua entrada na ordem do dia, em primeira discussão, e já está sob formato de um substitutivo, portanto, uma versão mais aprimorada, que foi preparada pela Comissão de Constituição e Justiça, em diálogo com a Comissão de Ciência e Tecnologia e com o nosso fórum. Então, a ideia de hoje é, antes que o projeto volte à ordem do dia para concluir a etapa de tramitação, ainda receber algumas sugestões, algumas ponderações de quem tem participado desse processo. Na verdade, esse projeto é um projeto que vem sendo elaborado a muitas mãos, ou por muitas mãos. Muita gente tem colaborado, não só aqui dentro da Assembleia, como também por parte da comunidade científica do Rio de Janeiro. Destaco que esse é um projeto que tem autoria do deputado Gustavo Tutuca, e a minha participação como coautor do projeto, e é uma matéria importante porque define, por assim dizer, um marco regulatório para as áreas de ciência, tecnologia e inovação no estado do Rio de Janeiro. Dou as boas-vindas a todos e todas, e antes de passar para a Geisa Rocha e para o deputado Gustavo Tutuca, que vão fazer uma saudação inicial, eu pediria que a gente fizesse, nós fizéssemos um minuto de silêncio em memória do grande brasileiro, grande cientista, pesquisador, professor Luiz Pinguele Rosa, que nos deixou há uma semana, portanto, uma lacuna importante, tanto para o Rio de Janeiro quanto para o Brasil, não apenas no campo da pesquisa, da pós-graduação, da inovação, mas também como uma grande referência no setor de energia, particularmente no campo das energias renováveis, energia elétrica, ele que presidiu a Eletrobras e sempre foi importante defensor na gestão estatal da Eletrobras como um fator estratégico para a soberania nacional. Então, nós vamos fazer um minuto de silêncio em memória ao professor Luiz Pinguele Rosa, peço a todos, então, no modo remoto, desliguem os microfones, e quem está aqui nessa sala presencial, peço que fiquemos de pé em homenagem a esse grande brasileiro que nos deixou recentemente. Foi um minuto de silêncio. Muito obrigado. A vida, o trabalho, a obra, o legado de Luiz Pinguele Rosa estarão sempre conosco a nos inspirar, sobretudo nesse momento na luta contra a privatização da Eletrobras. Eu queria, então, passar a Geisa Rocha, antes quero anunciar algumas presenças conosco, começar registrando aqui a presença do ex-ministro de Estado de Ciência e Tecnologia, Celso Panceira, que inclusive fará uma participação especial nessa audiência com uma apresentação sobre a importância do marco regulatório de Ciência, Tecnologia e Inovação no Estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença do Celso Panceira. Já anunciei o Gustavo Tutuca, que está presente no modo remoto também e é autor do projeto do qual sou coautor. A presença de Maurício Guedes, diretor de Tecnologia da Faperge, aqui representando também o Gerson Lima, nosso presidente, colega, com quem eu falei hoje mais cedo. Benito Parê, a Terri, o Sindicato das Empresas de Informática do Rio de Janeiro, também um partícipe muito atuante nessa construção. Jorge Bitares, deputado federal, especialista, consultor na área de tecnologia, dirigente da Fundação Perseu Abramo, órgão ligado ao Partido dos Trabalhadores. Também presente Márcio Girão, presidente do Clube de Engenharia. Presente também Edmilson Monteiro, pró-reitor de extensão da UESO. Renata Ângeli, diretora do Núcleo de Inovação Tecnológica da UESO. E também temos a participação do mandato do deputado Flávio Serafini, que é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia desta casa. Peço mais uma vez a todos que estão participando pelo modo remoto, que se façam identificar através do chat, para que a gente possa agradecer e registrar a presença de todas as representações nesta audiência pública. Então, passo a palavra a Geisa Rocha para fazer uma saudação inicial e depois ao deputado Gustavo Tutuca, que fará também uma saudação inicial antes da abertura dos trabalhos propriamente ditos. Geisa Rocha, tem a palavra. Obrigada, deputado Valdeque Carneiro, deputado Gustavo Tutuca, autor do projeto de lei que hoje está sendo discutido, todos os presentes. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro, desde o início dos trabalhos das câmaras setoriais, há 13 anos, tem o tema inovação como um dos temas fundamentais, fundamentais, porque quando a gente fala de desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, a gente não pode desgrudar isso de todo um sistema de ciência e tecnologia aqui instalado, que reúne uma série de instituições federais, estaduais, e também as suas extensões nos municípios, um trabalho muito importante. E a gente sempre buscou acompanhar, tapar e passo lá com o que estava acontecendo em nível federal. Em 2008, o Fórum discutiu a primeira lei, que está em vigor até hoje, que fala sobre inovação, e agora esse novo marco, ele tem um caráter de fundamental importância, porque ele ajuda a conectar o federal com o estadual. E aí a gente conseguir também que as nossas instituições consigam fazer mais pontes, e construir juntos, e poder atuar nos diversos setores que o Estado do Rio de Janeiro tem potencial para se desenvolver. Então, é com muita alegria que eu participo dessa audiência pública. Eu acho que a gente vence mais uma etapa importante desse processo, que sempre teve a participação e o interesse das instituições que compõem o Fórum. Hoje são 68 instituições integradas no Fórum, e que sempre puderam estar presentes para falar sobre isso, nesse contato com o Legislativo, trazendo a vivência e a experiência e as necessidades que o sistema tem para poder fazer avançar o tema da inovação. Então, muito obrigada por essa oportunidade de a gente continuar mobilizando as instituições para a participação plena nessa construção conjunta. Obrigado, Geisa Rocha. Quero agradecer, como presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, essa interlocução importante e construtiva com o nosso Fórum de Desenvolvimento Estratégico, que você coordena aqui na casa, que participa muito diretamente dos debates sobre a questão da inovação no Estado do Rio de Janeiro. Eu passo a palavra ao deputado Gustavo Tutuca, que é autor do projeto que está na pauta dessa audiência pública. Eu agradeço mais uma vez ao Tutuca, inclusive pela abertura para que eu participasse da construção desse projeto de lei. Tutuca, que tem uma experiência como secretário de Ciência e Tecnologia do Estado, enfim, nesse momento está licenciado, é secretário de Estado de Turismo, mas é um deputado que acompanha a pauta da Ciência e Tecnologia na casa há muito tempo. Tutuca, você tem a palavra. Muito bom dia, presidente Valdeque Carneiro. Saudar aqui a Geisa Rocha, do nosso Fórum de Desenvolvimento aí da LERJ, que é uma entusiasta desse projeto desde o início, sempre nos cobrando o bom andamento do projeto, toda a equipe dela. Quero agradecer aqui, saudar a presença também do Maurício Guedes, da FAPERJ, também foi meu companheiro de trabalho quanto secretário de Ciência e Tecnologia, assim como o ministro Celso Pancera, que esteve comigo também na nossa equipe da Ciência e Tecnologia, onde a gente começou a pensar esse projeto. Agradecer também a presença aqui do deputado Jorge Bittar, agradecer e saudar a presença das universidades, o deputado Flávio Serafini aqui também presente. Eu queria nessa saudação inicial, presidente Valdeque, saudar aí a sua disposição por conduzir esse processo na casa. Eu, como você disse, estou licenciado do mandato para exercer o cargo no executivo e tinha muita preocupação a tramitação desse projeto na casa e eu tenho o prazer de ter a sua coautoria nesse projeto. Você tem sido protagonista nesse processo, que é tão importante para o nosso Estado. Esse projeto propõe diversos avanços no setor de Ciência, Tecnologia e Inovação e a forma que está sendo construído esse texto final, eu acho que a gente vai poder entregar um texto que vai ser inovador no país inteiro. Pela característica e a tradição que o Rio de Janeiro tem para o tema, pelas instituições que compõem e estão no Rio de Janeiro que tem essa característica e a tradição do tema, eu tenho certeza que entregaremos um substitutivo para ser votado e discutido em plenário com muita substância e com muita riqueza para poder ter um sistema fluminense com muita riqueza, como eu disse, nesse texto que a gente está apresentando. Então, saudar a todos, vamos estar acompanhando aqui as contribuições, o debate e espero que em breve, no meu retorno à casa, no final desse mês, que a gente já possa, com votação do projeto, eu esteja em plenário para poder discutir e debater também esse projeto. Bom trabalho a todos, bom dia. Obrigado, deputado Gustavo Tutuca. De fato, no nosso cronograma, que não está completamente sob controle, porque o Parlamento é muito dinâmico, mas a ideia é que a gente consiga colocá-lo em votação no mês de abril, até o final de abril, e certamente com sua presença já em plenário para fortalecer os debates na casa para a votação terminativa da matéria. Então, eu passo agora a palavra, porque nós vamos começar agora a fazer duas etapas. Uma primeira etapa, com a apresentação do ex-ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Panceira, a quem mais uma vez agradeço, não só pela presença nessa audiência e em outras audiências, mas também pelo protagonismo na construção deste texto, que nós estamos discutindo hoje aqui na audiência. Então, faremos a primeira etapa com a apresentação do Celso Panceira, que vai discorrer sobre a importância do marco regulatório de Ciência e Tecnologia e Inovação para o Estado do Rio de Janeiro. E, em seguida, na segunda etapa, nós vamos colher sugestões propriamente ditas sobre o substitutivo, que já está no chat disponível, já tinha sido distribuído também aos participantes dessa audiência, mas já está disponível hoje no chat para quem quiser consultar. E aí vamos entrar na segunda fase para colher sugestões, enfim, rumo à votação final da matéria. Então, passo a palavra ao Celso Panceira para fazer a sua apresentação. Em seguida, discutiremos os comentários e sugestões sobre o projeto de lei propriamente. Celso, você tem a palavra. Muito obrigado. Obrigado, deputado Valdeir Carneiro. Eu fiz uma opção, presidente, por não fazer a apresentação hoje. Eu vou fazer uma fala dos principais eixos que eu considero... Pois não. ...que são importantes nessa construção. Mas, primeiro, eu queria agradecer, obviamente, a sua disposição de a gente tratar desse tema, que é um tema tão relevante, nessa Assembleia Legislativa que tem tido um protagonismo enorme no estado do Rio de Janeiro nesses últimos anos. Um enfrentamento à pandemia, recentemente, na questão lá de Petrópolis, desastre de Petrópolis, a criação do Fundo Soberano, por exemplo, outro avanço enorme para o estado. Então, são questões que, de fato, vêm para marcar o futuro do estado do Rio de Janeiro. Também agradecer ao Gustavo Tutuca, deputado, secretário de Turismo, parceiro de lutas aí na área de Ciência e Tecnologia. Eu fui presidente da FITEC ao tempo que o Gustavo foi secretário de Ciência e Tecnologia. Trabalhamos muito juntos e foi um prazer trabalhar com ele. Eu vejo que o Gustavo continua aí nessa vida pública com o seu mandato de deputado e agora ocupando o importante cargo de secretário de Turismo. mas não deixou de ser um militante da área de Ciência e Tecnologia, que é fundamental para o futuro da humanidade. O deputado Flávio Serafini, que tem demonstrado também um grande conhecimento, uma atuação muito forte no setor, no setor de educação, novos áreas na política aí, um mandato muito atuante, parabéns pela atuação. Um prazer tê-lo aqui para participar de uma audiência com o senhor. A Geisa Rocha, que sempre aí firme, permanentemente, no Fórum Permanente, lutando pelo desenvolvimento do Estado. Parabéns aí, Geisa, pelo teu trabalho. E também eu queria agradecer ao deputado André Ceciliano. E aí eu vou remontar um pouquinho a conversa, deputado Valdeck. Em meados de 2021, uma conversa que participou o Benito Parre, que está aí presente, o ex-deputado Jorge Bitá, que também está aí presente, o Sérgio Rosa, que não se encontra aí, mas que é um grande companheiro. Hoje eu acho que ele está envolvido lá na missa de sétimo dia do falecimento do nosso grande Pinguele Rosa, né? O Márcio Campos, que é da Fitec, servidor de carreira, está conosco aqui em Maricá agora como diretor do Icetim. E o Mauro Osório. Nós estávamos conversando sobre o que poderia ser feito para aproveitar esse momento de enfrentamento, que nós estávamos ao negacionismo mesmo, que estava colocado naquele momento da discussão, se o Brasil ia ou não ia avançar em vacinação das pessoas em relação ao Covid e tal. E nós, uma das conversas que surgiu foi exatamente o projeto do deputado Gustavo Tutuca, né? Que estava aí tramitando na Alerje, que poderia ser um grande momento para a Alerje aprovar nesse momento, nesse período agora, esse projeto de lei. Ato contínuo, procuramos o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado André Siciliano, e ele nos deu o desafio de a gente dar uma estudada nesse projeto, e um projeto de lei enviado pelo governo também, pelo Executivo, em março de 2018, 2019, e ver o que nós podemos fazer de sugerir para atualizar a legislação de inovação, ciência e tecnologia do Estado do Rio de Janeiro. Depois procuramos também o deputado Valdeck, presidente da, parceiro nosso, de longas lutas também, e presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e passamos a produzir uma minuta, né? Atualizando o projeto de lei, já, os dois projetos de lei que já estavam tramitando, né? O projeto do Gustavo Tutuca é bastante completo, mas depois da apresentação dele, nós tivemos algumas atualizações da legislação federal, como a nova lei de startups, né? Por exemplo, teve em 2018 o marco, a publicação do decreto 93-78, nacional regulamentando o Código Nacional de Ciência e Tecnologia, que é a Lei 13.243 de 2016, que eu tive o prazer de acompanhar a aprovação dele na Câmara Federal em 2015, no primeiro semestre de 2015, como deputado federal, e depois no Senado como ministro do Estado, Ciência e Tecnologia, e depois acompanhar todo o processo de discussão também, e de sanção do projeto da presidente Dilma, né? e que estimulava a gente a fazer o debate para uma atualização da legislação estadual. Também quero saudar aí os professores, os pesquisadores, os professores, pesquisadoras, reitores, reitoras, especialmente as mulheres aí da ciência, que estão presentes hoje aí na LEG, na sua semana, semana de luta aí pelos direitos das mulheres. E eu queria destacar, deputado Valdeque Carneiro, demais deputados presentes, Gustavo Tutuca, o que eu julgo que são os quatro, cinco eixos acrescentados pela nossa minuta e depois por esse substitutivo, que na minha avaliação tem impacto do grupo que nós formamos, participativos também, então um impacto enorme para a Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro no próximo período. A primeira é a criação do sistema em si, o projeto, o substitutivo presente, assinado pelos deputados Valdeque Carneiro e Gustavo Tutuca, ele propõe a criação do sistema de Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro. E nós precisamos, de fato, que isso funcione de uma forma engrenada, de uma forma concatenada, como um sistema que venha a repensar a ciência, a tecnologia no Estado do Rio de Janeiro. Então, esse conceito, por si só, já é um ganho para a lei, porque a lei se transforma, na verdade, num marco regulatório, ela é tão ampla, ela abrange tantos aspectos do setor que ela, de fato, passa a funcionar como um sistema organizado, com tarefas, com prazos, com funções, distribuição de funções, dentro, tanto do poder executivo, quanto na relação com a comunidade acadêmica, mas também com o setor produtivo e inovador do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso, para mim, é o grande primeiro avanço que apresenta o substitutivo. E, por isso, por si só, já merece ser aprovado. A segunda questão que eu acho muito importante é que ela estabelece um prazo de 12 meses a partir da aprovação do projeto para que o Estado crie a estratégia estadual de ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, um processo de debate com todos os atores de todo o Estado do Rio de Janeiro, coordenado pelo Secretário Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, com um prazo para que isso seja feito e depois aprovado pelo Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação e pelo Executivo, tendo uma estratégia estadual de cinco anos com revisão após cinco anos dessa estratégia. Isso foi muito importante, deputado Valdeir Cadeiro, porque foi uma ação adotada pelo então presidente Lula que criou a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia também, apoiado pela comunidade acadêmica, pelas universidades, pelo setor produtivo e inovador do Brasil, que fez o país dar um salto de 21ª nação a mais produzida de ciência do planeta para a 13ª no espaço de 10 anos e tornar a ciência brasileira um processo mais maduro e mais complexo e respeitado do ponto de vista mundial. Então, essa estratégia, para mim, é um avanço muito grande. Segundo, que eu até já toquei, a criação do Conselho Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação como o locus prioritário, o local onde nós vamos debater, a sociedade vai debater essa estratégia, a implementação dela e as principais ações que o Estado do Rio de Janeiro fará no setor, ou seja, envolvendo a sociedade, envolvendo a comunidade científica, o setor produtivo, o Estado como um todo, o poder do Estado, que é quem tem a dimensão de funcionar, fazer funcionar o Estado como um todo, os municípios para aplicar essa estratégia definida no debate com a sociedade brasileira. Então, o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia também é um grande ganho. Outro grande ganho que eu tenho, que eu acho importante, é a reafirmação da FAPERJ como grande instrumento da inovação da ciência e tecnologia no Estado do Rio de Janeiro que vai coordenar esse processo e a transformação do fundo, o FATEC, num fundo não só contábil, como um fundo financeiro de financiamento e permitindo que a FAPERJ, que aqueles recursos que retornarem de projetos que não foram totalmente utilizados, assim como os valores que ao final do ano não foram executados, sejam transferidos para a execução do fundo no ano seguinte. Esse é um grande ganho também que nós aprovamos no ano passado, em 2020, eu ajudei a coordenar essa luta para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FNDCT, participei muito ativamente dessa luta com as entidades científicas, e conseguimos também transformar e que está significando, significa já esse ano, mas o ano que vem, muito mais, uma enorme gestão de recursos na ciência brasileira e esse detalhe é importante, ele transforma, ele mantém os recursos no caixa único do Estado, mas ele cria dispositivo para que a transferência dos recursos sejam imediatamente feitas a partir do momento em que a FAPER já acionara o Estado para a transferência desses recursos e cria um outro dispositivo, está criado ali no substitutivo, em que, ao sobrar recursos no exercício, ele seja transferido para o exercício seguinte. Então, isso para mim também é um grande ganho. E, por fim, eu quero chamar a atenção, deputado Flávio Serafim, que é um dispositivo que a gente reafirma, mas ele é criado já em lei, tanto pela nova lei de licitações nacional, quanto pela lei das startups, quanto pelo marco nacional de ciência e tecnologia, que é as compras públicas para a indução do desenvolvimento econômico e inovador. Recentemente, alguns anos atrás, nós tínhamos o que chamavam de conteúdo nacional para a indústria, o polo, para a indústria naval brasileira, e se viram o impacto que isso teve na indústria naval do Rio de Janeiro e o quanto o fim desse critério pela Petrobras desmontou o sistema de produção da indústria naval do estado do Rio de Janeiro o Brasil todo. Mas o impacto que teve, quem frequenta aqui Niterói, São Gonçalo, Eanga, vê claramente esse impacto. O que nós estamos inovando agora é sugerindo que o estado do Rio de Janeiro use a sua capacidade de ser o maior cliente do estado do Rio de Janeiro, o poder público, é o maior cliente em qualquer nação, o poder público é o maior cliente de qualquer nação, que use os seus recursos de compras públicas para que uma parte disso seja desenvolvido, seja enviado para contratos de risco, mas que busque criar inovação no estado do Rio de Janeiro. Isso é um enorme desafio, é usado nas principais economias do mundo, o Brasil tem uma lei nacional que não está sendo usada no seu pleno vapor, mas que nós precisamos fazer isso aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu cito sempre o exemplo da vacina do AstraZeneca, é um grande contrato de compras públicas assinada entre a Fundação Oswaldo Cruz, a AstraZeneca e a Universidade de Cambridge, que foi um contrato de risco, do qual a Fundação Oswaldo Cruz ajudou a desenvolver a pesquisa, a patente da vacina AstraZeneca, ao dar certo, ela ficou sócia da patente, recebeu 100 milhões de doses dessa vacina e hoje, nós podemos dizer, até fiz uma constagem hoje, a vacina venceu, porque os municípios estão retirando agora as instituições do uso da máscara, nós sabemos que a ciência venceu o vírus, a humanidade venceu o vírus, mas a vacina venceu o vírus e se nós temos uma patente de uma vacina eficiente para combater o Covid no Brasil hoje, através da Fiocruz, é o uso da lei de inovação, o uso da lei de marco legal de ciência e tecnologia para assinar o contrato, ajudar a desenvolver a vacina e hoje, a Fiocruz é sócia da patente e ela tem os direitos de posição da vacina dentro do Brasil e vender isso para o SUS. Então, a questão das compras públicas para a inovação é um grande ganho e nós temos que ensinar o Estado do Rio de Janeiro, os municípios, a fazer compras públicas, debater com o TCE, debater com os órgãos de controle, debater com os órgãos de compra do Estado dos municípios, de que sim, uma parte desses recursos devem ser voltados para a compra pela inovação. Em 2019, foi o último ano em que nós temos informações consolidadas disso, 10,4% do PIB brasileiro foram compras públicas. Nós estamos falando de um cliente de quase um trilhão de reais. Se a gente somar o que a União comprou, os Estados e os municípios compram. E o Estado do Rio de Janeiro é um enorme cliente, ele compra bilhões de reais por ano e nós temos que pegar parte desses recursos, 5, 10% disso, e investir em inovação. Deputado e presidente André Carneiro, eu falei por 15 minutos, acho que abordei os principais aspectos que eu vejo nesse marco, nesse grande substitutivo, exaltar aqui ao Gustavo Tutuca pela iniciativa, ainda em 2019, de publicação, decidir protocolar esse projeto do nosso querido Valdeca Neves, de assumir essa bronca, de levar para frente e fazer o substitutivo, do deputado André Ceciliano pela disposição de fazer com que ande, de fato, e esperamos que após esse debate a gente consiga, de fato, ver o plenário da LERJ, avaliando, debatendo democraticamente, incorporando as melhorias que com certeza os parlamentares apresentarão nesse debate, e a gente ver o Rio de Janeiro tendo uma lei completa, moderna para a ciência, tecnologia e inovação. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Celso Panceira, por essa intervenção que apresenta de maneira muito clara e competente alguns dos elementos mais importantes e estruturantes dessa proposta que estamos gestando aqui no Parlamento Estadual e que você, além de fazer essa apresentação, tem participado ativamente da construção dessa agenda e desse texto aqui em diálogo conosco. Muito obrigado pela sua presença e pelo seu protagonismo também nesse processo. Quero registrar aqui a presença do Sérgio Rosa. Agradeço demais também a você, Sérgio, agora presente conosco, porque tem sido também o protagonista da construção dessa agenda aqui na LERJ. Antes de começar a sessão, nós fizemos um minuto em memória ao seu irmão, ao nosso grande brasileiro, Luiz Pinguele Rosa. Mais uma vez, a minha solidariedade a você, a sua família, enfim, por essa perda tão marcante. Bom, agora eu vou passar a palavra para uma saudação, estar presente conosco, eu tinha citado a presença do mandato, mas está conosco também na audiência o deputado Flávio Serafini no modo remoto, é um querido parceiro aqui, companheiro de muitas lutas e é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia. Flávio, eu queria passar a palavra para você fazer uma saudação agora, Flávio, você está conosco? Obrigado, deputado Valdeck, bom dia a todas e todos, eu na verdade vou só realmente saudar, né, o ministro importante em qualquer momento, mas hoje no momento que a gente atravessa tanto permeados por uma pandemia quanto no Estado que busca reencontrar um caminho de desenvolvimento, de reversão, de um cenário de decadência histórica, de um parque produtivo pouco, a gente debater Ciência e Tecnologia é fundamental em todos os aspectos, né, da democratização do conhecimento, da democratização da ciência, da tecnologia, da produção, da disseminação e também do reencontrar um caminho de desenvolvimento que nos permita novos arranjos, que nos permita crescimento com justiça social, com justiça ambiental, então eu parabenizo o deputado Gustavo Tutuca pela iniciativa, o deputado Valdeck Carneiro por estar ajudando aí, coordenando, né, na verdade a discussão desse processo aqui dentro da Assembleia Legislativa para que ele, né, seja construtivo, seja produtivo, seja coletivo, ouça essas diferentes contribuições fundamentais que estão aqui presentes, que eu não vou citar uma a uma para não gastar mais tempo, então, estou aqui para me somar a esses esforços de vocês e a gente consiga avançar na construção de um sistema estadual de ciência e tecnologia que o Rio de Janeiro que o Rio de Janeiro hoje demonstra a necessidade de precisar avançar nesse sentido mais do que nunca. Obrigado, deputado Flávio Serafini, considero a sua participação muito importante porque há óbvias e necessárias interfaces entre as áreas de ciência e tecnologia e educação, né, não é à toa que fazemos tantas audiências públicas conjuntas das nossas comissões e a sua participação na comissão de ciência e tecnologia é uma das mais atuantes e eu quero aqui registrar e agradecer a sua presença na nossa audiência. Eu quero também registrar a presença do Márcio Campos que foi citado agora há pouco pelo nosso querido ministro Celso Panceira que também é importante na construção dessa agenda o Rainer Wander-Bilat que é consultor também especialista na área de tecnologia Ricardo Lattiger diretor institucional do Clube de Engenharia e a nossa querida sempre reitora Malvina Tutman representar aqui o Fórum Estadual de Educação do Rio de Janeiro Malvina é uma interlocutora muito constante muito presente tanto da comissão de ciência e tecnologia quanto da comissão de educação da Assembleia Bom, isso dito eu queria iniciar a nossa segunda etapa mais uma vez agradecendo a alocução feita pelo ministro Celso Panceira a segunda etapa que é a discussão do substitutivo propriamente dito para a gente colher alguma sugestão contribuição aqui nessa audiência antes que a matéria retorne ao plenário e aí eu me permito aqui fazer algumas pontuações que me parecem importantes embora o Celso já tenha trazido aqui o essencial dos eixos do substitutivo mas primeiro eu quero trazer alguns elementos de agradecimento além dos que eu já fiz aqui hoje eu quero registrar por exemplo o apoio constante nessa construção da assessoria fiscal da LERJ na figura do meu querido amigo professor Mauro Osório que tem contribuído também desde o início na construção dessa agenda é importante ressaltar também quem não trabalha sobre os holofotes então tem duas assessoras que ajudaram muitíssimo na construção dessa produção até aqui eu me refiro a Milena Peixoto que é assessora da Comissão de Constituição e Justiça e a Ariane Alves da nossa assessoria do nosso mandato que também não mediram esforços para a partir dos nossos debates irem sistematizando relatando e produzindo a versão que temos hoje em mãos é importante ressaltar também a interlocução muito parceira e promissora com a própria Comissão de Constituição e Justiça da qual eu sou membro sobre a presidência do deputado Márcio Pacheco que desde o início tinha comentado com o Bittar até a gente combinou com a Comissão de Constituição e Justiça de ter um parecer da Comissão feito em diálogo com a Comissão de Ciência e Tecnologia e o Márcio o tempo todo levou isso em conta e isso foi observado e naturalmente dentro da LERJ o apoio permanente à matéria e a essa pauta por parte do deputado André Siliano presidente da Casa que desde o início é um incentivador da produção desse texto e mais do que isso tem criado as condições para que a sua tramitação mesmo sendo uma matéria complexa cheia de especificidades possa avançar de modo que a gente tenha e certamente teremos ainda nesse primeiro semestre eu estou achando até que no primeiro quadrimestre até o texto final votado e encaminhado à sanção do governador então é importante fazer aqui esses agradecimentos reconhecendo o trabalho o apoio de quem tem trabalhado pelo avanço da matéria segundo lugar eu quero também destacar muito sumariamente alguns elementos do contexto mais geral primeiro destacar o que nós sabemos que os grandes embates e disputas de interesse na geopolítica mundial giram muito em torno da agenda da ciência da tecnologia da inovação e quanto mais os países se constituem e se consolidam como nações soberanas mas eles têm isso mas eles têm como lastro uma agenda avançada em ciência em tecnologia em inovação em formação de quadros e portanto o Rio de Janeiro Rio de Janeiro que é um estado brasileiro que talvez cedie e esse é outro elemento do contexto muito importante o maior acervo de instituições de ciência e de tecnologia do Brasil se nós contarmos as instituições federais as nossas universidades federais aqui no Rio de Janeiro os nossos institutos federais de ciência e tecnologia como o IFRJ e o IFE os nossos institutos federais de pesquisa em áreas específicas eles são muitos na mesma bitada são tantos a gente pode lembrar aqui de memória da nossa gloriosa Fiocruz podemos lembrar do LNCC podemos lembrar do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas podemos lembrar do Museu de Astronomia do Instituto de Matemática de Pura e Aplicada então são vários o Museu Nacional que a Assembleia está ajudando inclusive a reconstruir tem uma colaboração direta da LERJ no processo de reconstrução do Museu Nacional então assim o Rio de Janeiro com todo esse acervo com toda essa tradição no setor no setor privado instituições importantes também que produzem conhecimento produzem inovação geram enfim produzem conhecimento e ciência então assim é muito importante ressaltar que o Rio de Janeiro tem um contexto particularmente favorável a esse tema sobretudo quando a gente conecta e o Flávio mencionou isso muito bem essa preocupação com a preocupação de construir uma pauta um projeto estratégico de desenvolvimento econômico social no Rio de Janeiro que certamente tem a ciência a tecnologia e inovação como um eixo absolutamente estruturante aliás na discussão do Fundo Soberano que é uma proposta importante que a LERJ aprovou que é a lei estadual nós fizemos questão de apresentar emendas que foram aprovadas para que os investimentos estruturantes do Fundo Soberano pudessem alcançar também as instituições de ciência de pesquisa e de inovação como reconhecimento dessa relação intrínseca entre a agenda do desenvolvimento e a agenda da produção e socialização do conhecimento então assim são alguns elementos que eu queria aqui trazer de modo muito sumário nessa introdução lembrando que o projeto e o Celso já fez essa apresentação tem mesmo algumas características importantes primeiro esse papel que o projeto quer assumir de criar uma relação estabelecer uma relação sistêmica entre os entes que atuam no campo da ciência da tecnologia de inovação sejam eles entes públicos federais sejam eles entes públicos estaduais sejam eles entes privados sejam eles as organizações da própria sociedade civil que atuam diretamente nesse setor ao mesmo tempo acho importante também que a gente tenha no Rio de Janeiro e o projeto cuida disso também que a gente tenha um fórum um órgão colegiado que vai ser o órgão normativo do sistema na figura de um conselho estadual de ciência tecnologia e inovação que de fato aconteça que de fato tenha um papel formulador e possa ter também na sua esfera de competência uma dimensão deliberativa para definir diretrizes fixar as bases por exemplo da estratégia estadual de ciência tecnologia e inovação ao mesmo tempo é importantíssimo a presença do Maurício Guedes para nós representando a FAPERG é essencial e mais uma vez transmito aqui um abraço ao presidente Gerson Lima que sempre tem contato conosco aqui na Assembleia é importantíssimo a gente fortalecer a Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro muito importante como um dos vetores essenciais do fomento do estímulo à ciência à pesquisa à inovação ao desenvolvimento tecnológico e ao mesmo tempo também a consolidação no Rio de Janeiro das instituições científicas tecnológicas de inovação as ICTs que se propagaram precisam se consolidar e tem um papel hoje muito decisivo na produção da ciência e da inovação enfim a agenda das compras públicas que o Panceira mencionou muito importante aculturar o Rio de Janeiro nessa lógica enfim então eu acho que a gente tem aqui a possibilidade de deixar uma contribuição importante um legado importante para quem trabalha quem produz quem pesquisa enfim quem estuda quem gira em torno de alguma forma das atividades científicas tecnológicas e produção de inovação no Rio de Janeiro portanto um agradecimento aqui geral nós não chegaríamos até aqui sem um esforço coletivo sem muitas mãos mentes e corações implicados dessa agenda e eu acho que essa contribuição é um marco não tenho dúvida para a atuação da Assembleia Legislativa nesta área de ciência tecnologia e inovação então assim faço aqui essa consideração muito breve abrindo aqui a palavra agora seja para quem está participando remotamente seja para quem está conosco aqui na sala para ouvir sugestões e considerações sobre o projeto Maurício Guedes já está inscrito me cabe aqui informar o seguinte o projeto entrou em plenário na ordem do dia em primeira discussão em dezembro do ano passado foi recebeu seis emendas e saiu de pauta é normal a CCJ tinha inclusive já apresentado o seu parecer sobre a forma do substitutivo que é esse que nós estamos discutindo na verdade quando o projeto foi quando o projeto eu só peço que desligue o microfone por favor que a gente está no modo remoto muito obrigado obrigado o projeto que já foi a pauta já foi na forma desse substitutivo que a CCJ elaborou em diálogo com a nossa comissão ele recebeu seis emendas são emendas aproveita aqui para informar na audiência são cinco emendas do deputado Luiz Paulo e uma emenda do deputado Marcos Vinícius eu já examinei todas as emendas e são emendas muito aproveitáveis e que certamente vão contribuir para um refinamento do projeto até a sua votação final bom Maurício Guedes você tem a palavra obrigado mais uma vez muito obrigado deputado Valdeck eu queria inicialmente cumprimentar o próprio deputado Valdeck o querido amigo Gustavo Tutuca pela iniciativa importantíssima para o estado do Rio de Janeiro assim como o deputado Márcio Pacheco que fez o atuou como relator e apresentou o substitutivo né desde 2004 2004 a legislação brasileira vem se modernizando com relação a ciência tecnologia e inovação 2004 foi sancionada a chamada lei de inovação e logo depois 2008 se não me engano o Rio de Janeiro foi um dos primeiros estados a aprovar uma lei estadual de inovação o marco legal federal continuou sendo atualizado ainda que vagarosamente e é mais do que oportuna essa atualização também da lei de inovação estadual a capacidade de inovação de uma economia ela depende de atores como os que foram citados aqui o Rio de Janeiro é riquíssimo em universidades instituições de pesquisa empresas também mas ele depende fundamentalmente dos vínculos que esses atores possam estabelecer e é disso que trata a lei de inovação ela não cria nenhuma nova instituição de pesquisa ela não cria uma nova universidade mas ela facilita os vínculos entre os órgãos de estado as instituições de ciência e tecnologia e as empresas e é disso que nós precisamos eu já me referi em outras ocasiões a um evento do qual eu participei há uns 20 anos atrás com uma delegação de alto nível da China um evento aqui no Brasil em que eles disseram olha a China será em 2030 o país mais inovador do mundo em 2050 nós teremos a maior produção científica do mundo eles erraram nos prazos isso está acontecendo muito antes mas o que chamou a atenção da plateia na época primeiro eles vão ser o mais inovador e depois eles vão ter a produção científica maior será que não está trocado? não, não está trocado são coisas relacionadas mas não acontecem e muito menos aconteceriam de forma automática de uma forma sequencial você com a capacidade de geração de conhecimento que você tem não importa se é a maior do mundo ou não você pode aumentar sua capacidade de inovação desde que você crie mecanismos para isso e é disso que essa lei trata então é extremamente oportuno uma mudança fundamental que aconteceu no marco federal foi a emenda constitucional 85 de 2015 que colocou na constituição federal a obrigação do estado com relação a inovação isso não existia e hoje é uma obrigação do estado brasileiro promover a inovação destacar alguns poucos pontos do projeto de lei alguns já foram citados eu acho que é importante não só a reafirmação da importância de um conselho estadual de ciência e tecnologia agora com uma composição um pouco diferente mas a criação de uma estratégia de ciência e tecnologia para o estado me preocupa um pouco deputado nós tivemos recentemente uma experiência na FAPERJ de que a procuradoria geral do estado cobrava que a FAPERJ seguisse as diretrizes do conselho de ciência e tecnologia que havia sido criado no passado mas que nunca chegou a funcionar então é positivo esse dispositivo que dá um prazo de 12 meses não sei se seria o caso de prever enquanto isso não acontece que a FAPERJ seguirá as orientações do seu conselho superior e as universidades as orientações dos seus conselhos universitários etc e tal que é a interpretação que está sendo utilizada é positivo também a ideia da descentralização existem artigos no projeto de lei que obrigam a FAPERJ a destinar uma parte do seu orçamento para outros municípios que não municípios do Rio de Janeiro todos sabemos que isso é algo muito importante para o desenvolvimento do estado do Rio nós estamos agora julgando e será anunciado dia 24 o resultado de um edital pesquisa desenvolvimento e inovação em empresas recebemos 174 propostas de 38 municípios do estado portanto existe demanda para a inovação em outros municípios é positiva também muito positiva e acho que é inovadora creio que não existe nem na União nem em outra unidade da federação a figura do centro de pesquisa de empresas industriais centro de pesquisa e inovação de empresas o SEMPS da Petrobras creio que ele não tem personalidade jurídica própria mas ainda que tivesse ele é tratado na legislação da mesma maneira que uma refinaria da Petrobras então você tendo essa possibilidade de uma empresa criar uma instituição que é um centro de pesquisas próprio poderá e a lei prevê isso e não cria nesse momento que não seria o caso tratamento preferencial para essas unidades de pesquisa que pertencem a empresas e que fazem parte desse ecossistema um outro ponto muito importante é o FATEC o FATEC ele foi criado quando José Pelúcio Ferreira foi secretário de ciência e tecnologia no estado e criou uma outra agência prima e irmã da FAPERG que se chamava FLUTEC seria uma espécie de FINEP estadual enquanto a FAPERG naquela época era uma espécie de CNPQ estadual a FLUTEC deixou de existir alguns anos depois a FAPERG ampliou as suas atribuições para a área da inovação e trouxe o FATEC para dentro é muito importante e eu não eu pediria ao deputado Valdeck que junto com a assessoria verificasse isso que se assegurasse nessa lei a possibilidade dos recursos do FATEC passarem de um exercício para o outro porque isso dará a possibilidade de aplicação efetiva e segura dos recursos estou terminando já por favor com relação a startups essa lei vem sendo discutida já há algum tempo e no ano passado foi aprovada acho que o ministro Pancera que eu também queria saudar citou o marco legal das startups a lei complementar 182 que foi aprovada no ano passado essa lei está citada no projeto de lei no artigo 70 do 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 substitutivo mas ela só é mencionada a minha sugestão seria verificar o que caberia trazer da lei do marco legal das startups para a nossa lei de inovação na forma de artigos explicitados na lei o que está dito no artigo 70 é só que a lei 182 deve ser atendida o que é mais ou menos óbvio mas talvez trazer explicitamente alguns dos dispositivos da lei que são bastante interessantes inclusive nesse campo das compras públicas é excelente o que está previsto no parágrafo 9 do artigo 45 que ele reafirma uma possibilidade que já existe na lei mas a FAPERG não tem conseguido por incrível que pareça apoiar destinar recursos de fomento para empresas para despesas de capital isso está previsto e a lei no artigo 45 reafirma o que é muito positivo a gente não consegue apoiar uma empresa no CNPJ da empresa para despesas de capital e pasmem desenvolvimento de software é despesa de capital então a FAPERG não consegue apoiar no momento da digitalização de todas as atividades a gente não tem mecanismos para apoiar empresas que queiram desenvolver software digitalizar suas atividades por fim uma sugestão muito pontual no artigo 23 ele trata da atração de centros de pesquisas de empresas para o estado do Rio de Janeiro eu tive a oportunidade de trabalhar muito intensamente nisso quando dirigia o parque tecnológico da UFRJ e o artigo fala da atração de centros de pesquisas de empresas estrangeiras minha sugestão deputado seria de empresas nacionais ou estrangeiras primeiro porque ainda e nós negociamos com 20 ou 30 empresas estrangeiras de grande porte você negocia com a matriz mas depois a formalização dos acordos é feita com a empresa brasileira com a filial no Brasil foi assim com a Schlumberger Halliburton GE Ambev L'Oreal etc então que a lei fala em empresas nacionais e estrangeiras e além disso a gente tem interesse também em atrair para o estado do Rio de Janeiro centros de pesquisa de empresas brasileiras que estão em outros estados eu me lembro o ministro Raup foi diretor do parque tecnológico de São José dos Campos e ele me pedia Maurício me ajuda a trazer uma unidade de pesquisa da Petrobras para São José dos Campos eu digo ajuda sim Raup você me ajuda a trazer uma da Embraia e eu te ajudo a levar uma da da Petrobras infelizmente não conseguimos fazer uma coisa nem outra ou felizmente para o Rio de Janeiro a Petrobras continua aqui com as suas mas tem muitas parcerias com universidades extremamente competentes em São Paulo e em outros estados então é isso deputado Valder queria mais uma vez agradecer a oportunidade e cumprimentar pela iniciativa e a forma como está sendo conduzida a matéria obrigado Maurício suas observações estão aqui registradas anotadas em relação a uma delas que é a questão dos recursos do FATEC essa preocupação que é muito importante ela consta no nosso substitutivo eu tinha localizado aqui assim no artigo 65 no parágrafo 3º fala isso o saldo positivo do FATEC apurado em balanço no termo de cada exercício financeiro será transferido para o exercício seguinte a crédito mesmo fundo excelente é uma preocupação que a gente vai tentar agora está claro escrito em português porque tinha esse dispositivo em leis anteriores mas os procuradores interpretavam diferente não é possível não é possível agora não dá mas de qualquer maneira as outras observações você já tinha conversado comigo sobre essa questão do artigo 23 eu acho que é muito importante mesmo e as demais nós vamos estudar e ver a melhor forma de acolhê-las está presente também quero agradecer e registrar a presença do Gesil Gesil Amarante presidente do FOTEC que também tem estado conosco nas diversas audiências que temos feito aqui na comissão de ciência e tecnologia obrigado Gesil por sua presença e pela participação do FOTEC pediu para fazer uso da palavra e eu passo a palavra agora Márcio Girão do clube de engenharia Márcio obrigado pela presença você tem a palavra obrigado Otávio em primeiro lugar eu queria cumprimentar o deputado Walter Caneiro cumprimentar o Tutuca pela excelente iniciativa cumprimentar o Maurício Guedes porque eu acho que essa iniciativa ela não só depende do acervo de ICP que nós temos no Rio acervo de universidades aqui está a Academia Brasileira de Ciências a Academia Nacional de Engenharia mas depende das pessoas que também estão dirigindo entidades do setor público o Maurício é um exemplo positivo na diretoria tecnológica da FAPER então ele se a gente coloca instrumentos públicos para que ele possa trabalhar eu tenho certeza que as coisas vão ter mais chances de dar certo no nosso estado cumprimentar o Celso Panser o ministro que tem feito um trabalho de interiorização excelente na área de inovação ele e o Márcio Campos que estão aqui presentes e enfim cumprimentar a todos vocês que estão aqui todos e todas pela iniciativa desse fórum e desse projeto de lei que eu acho que até chega atrasado no Rio de Janeiro o ministro Celso falou que o Brasil está muito bem em ciência mas está muito mal em inovação então é um contrassenso que o Rio de Janeiro seja o maior acervo de ICP e tenha perdido protagonismo crescente e acelerado na questão da inovação no país nós temos outros estados bem menores que o nosso Rio de Janeiro que já nos ultrapassaram na questão da inovação então nós temos que reacelerar o nosso processo porque também a manutenção de uma indústria competitiva ela depende de um ecossistema inovador e se a gente perde esse ecossistema se a gente não incentiva esse ecossistema inovador as empresas vão embora como tem ido várias empresas para outras regiões onde os ecossistemas de inovação são mais digamos assim incentivados então eu queria parabenizar novamente o deputado Valdeck e Gustavo Tutuca pela iniciativa eu queria eu tenho uma sugestão mas para fazer essa sugestão eu preciso falar rapidamente sobre o nosso clube de engenharia o clube de engenharia é a entidade mais antiga do país na engenharia 141 anos e a Ampassan quem faz inovação é engenheiro a inovação não está na universidade não está na pesquisa a inovação está na engenharia dentro das empresas então o engenheiro é o centro humano do processo inovador então o clube de engenharia abriga os engenheiros geólogos geógrafos arquitetos e uma série de especialidades das engenharias do país nós somos milhares de associados temos um um conselho que trata das políticas de engenharia que contém 150 engenheiros quando eu falo engenheiro é tudo isso que eu falei todas as especialidades temos 20 divisões técnicas com mais de 140 engenheiros trabalhando pro bono em vários projetos nacionais e estaduais e municipais e o clube de engenharia até tem um prédio de 25 andares e um terreno em Grota Funda na ilha de Guaratiba de 600 mil metros quadrados e nós pensamos em trabalhar principalmente a nossa sede em um hub de tecnologia ou seja eu tenho mais de 10 mil metros quadrados à disposição de utilizar alguns deles para colocar ali uma centena de empresas de empreendedores de base tecnológica da engenharia temos tido uma dificuldade enorme não é fácil isso no país então por que que eu estou falando isso aqui porque no projeto de lei eu procurei a palavra dos ambientes de inovação e ela tem a definição o objeto do projeto incentiva a construção de ambientes de inovação fluminense favoráveis à inovação depois você pega que o apoio previsto é a consolidação dos ambientes tais como incubadoras partes tecnológicas às vezes de inovação depois ou seja ele qualifica o ambiente de inovação de uma forma quase que ligada à academia e pouco ligado à empresa o próprio Maurício falou quer dizer o projeto da inovação nacional ele privilegia o censo de pesquisa nas empresas mas o ambiente de inovação na forma como está descrito nesse projeto não está muito claro por exemplo como é que eu caracterizaria para ter direito aos incentivos fiscais ter direito a apoios da FAPERG bônus tecnológico todas as vantagens previstas na estratégia se eu não sou um ambiente de inovação então me falta deputado que me permita sugerir por favor o que é que é o ambiente de inovação como é que ele é classificado como é que eu por exemplo no clube de engenharia que quero colocar ali no nosso prédio e até na nossa sede campestra que a gente chama criar um hub de tecnologia e estamos trabalhando nisso nesse momento eu queria caracterizar como um ambiente de inovação para ter direito a essas para poder quer dizer poder utilizar esses incentivos todos para as empresas que ali se instalam então essa é a minha sugestão e fica aqui os meus parabéns a todos vocês principalmente a LERJ pela iniciativa obrigado Márcio obrigado Márcio Gerão por sua contribuição e nós vamos levá-la em conta se você quiser que aqui é uma construção coletiva porque no capítulo no artigo terceiro que é um artigo eminentemente conceitual não o artigo quarto perdão o artigo quarto que é um artigo quinto a verdade eminentemente conceitual a gente podia introduzir nesse artigo um inciso conceituando detalhadamente o que a lei trata o que a lei considera como ambiente de inovação se você quiser nos fazer a gentileza manda para mim uma contribuição manda uma contribuição sobre o conceito de ambiente de inovação que a gente tenta ainda aproveitar no substitutivo a gente inseriria um inciso no artigo quinto que é esse artigo conceitual e aí a gente definiria ambiente de inovação de maneira um pouco mais ampla sem se prender apenas aos ambientes estritamente universitários acadêmicos mas também levando em conta os ambientes de pesquisa e desenvolvimento das empresas então se você puder nos mandar essa contribuição porque a sugestão é muito pertinente aí eu vou discutir com a comissão com a CCJ com aproveitar a ideia mas é um caminho possível mas aí eu mando uma sugestão para nós que a gente vai levar em conta tá bem? por favor ok obrigado deputado mandarei tá bom se quiser mandar para o meu e-mail pode mandar para o valdeck carneiros de e-mail.com já facilita as coisas aqui valdeck carneiros de e-mail.com por favor obrigado viu? obrigado obrigado senhor isso por não Maurício tem mais deputado apenas um comentário apoiando essa ideia do Márcio Girão de alargar esse conceito eu lembro o Girão que no governo federal está sendo usado um termo que é mecanismos promotores de inovação então eu queria sugerir que você visitasse a definição desse termo eu dei uma busca no celular aqui na lei parece que ela não tem essa definição ambientes e mecanismos promotores de inovação que vai conseguir fazer a definição da forma como você quer e que eu concordo que é importante alargar isso ok obrigado Maurício bom maravilha obrigado gente vamos seguir aqui a Renata Angeli diretora do núcleo de inovação tecnológica da UESO está conosco pede a palavra obrigado Renata por sua participação você tem a palavra Olá bom dia bom dia a todos obrigada deputado Valdeck Flávio a Geisa a Perge que vem aí contribuindo bastante para a promoção da inovação do estado do Rio de Janeiro o Maurício que está aí direcionando tão bem a a diretoria de tecnologia trazendo projetos com empresas projetos para as universidades a gente está eu sempre acho que a gente tem que agradecer e comemorar isso da FAPEG eu tenho uma sugestão porque lá no substantivo deixa eu ver aqui no artigo eu estava aqui mas fui andando para olhar o que o Márcio Girão estava falando enfim saiu artigo 30 é o que fala de do pagamento para pesquisador do ressuscimento para pesquisador envolvido inovação em empresas artigo 37 não tem dito como é feito como será feito isso a gente tem visto aí nas universidades o Gesil está aqui e aí agradeço ao Gesil e ao Fortec por tudo que tem feito aí a frente da lei de inovação da inovação do país que a gente tem visto que o pagamento é por bolsas então não sei se para dar uma maior segurança jurídica se a gente entra numa definição melhor de como é feito esse pagamento ou se aí as instituições decidem como elas vão fazer mas não sei queria sugerir o que vocês acham enfim sobre o pagamento até mesmo que por fundação de apoio pode ser provabória é mas a gente a gente tem visto bastante bolsa bolsa inovação que a gente chama porque isso dá uma confusão danada a gente já tem aí alguma experiência disso então não sei é só uma sugestão se deixa assim aberto ou e aí a gente vai para a interpretação Renata esse ponto que você menciona sobre pagamento remuneração a pesquisador que participam de projetos de inovação esse é um ponto abordado por uma das seis emendas que nós recebemos o que a gente pode pensar talvez remeter essas questões relacionadas elas aparecem em mais de um artigo não apenas no 37 mas é por aí é passinho como a gente fala na literatura acadêmica é passinho então assim a gente podia pensar talvez em remeter algum ato regulamentador que pudesse detalhar como isso vai acontecer entendeu não sei se a gente consegue detalhar isso aqui porque tem viu Maurício tem formas muito variadas mas talvez sempre que fizer referência a essa possibilidade de pagamento de remuneração ao pesquisador remeter algum ato regulamentador que vai dar uma detalhada como que isso pode acontecer principalmente quando for pago por empresas quando é pelas universidades a gente tem é muito mais fácil tem informação de apoio etc mas quando é por empresa é mais complicado sobretudo quando o pesquisador desculpe sobretudo quando o pesquisador está contratado em regime de dedicação exclusivo enfim para evitar qualquer tipo de situação delicada para o próprio pesquisador é só para só para dar uma olhada mesmo não é importante 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 ótimo Obrigado Obrigado Renata Obrigado Eu queria lembrar também uma coisa que o Maurício falou que eu ia comentar e acabei não comentando mas realmente tem uma previsão de destinação de recursos de 30% para fomentar ciência, tecnologia e inovação no interior do estado é importante pensar o estado como um todo o estado não é só a região metropolitana o estado não é só a capital e nós já fazemos isso aqui na legislação estadual inclusive nos recursos do fundo estadual de cultura na verdade essa é uma essa é uma boa cola uma boa importação que nós estamos fazendo em relação a experiência que nós temos tido dos recursos do fundo estadual de cultura que tem uma parcela que é reservada a projetos culturais a agentes culturais a produtores enfim aos fazedores de cultura de modo geral no interior do estado então lembrar da importância disso para pensar o estado como uma totalidade enfim bom a palavra segue franqueada para quem quiser opinar quem quiser Benito Parei depois Jorge Bittar por favor bem bom dia a todos deputado Valdeque deputado Tutuca aos companheiros da mesa em especial a nossa querida Geisa sempre tão ativa e participante de todas as questões estratégicas para o nosso estado esse grupo que nós trabalhamos sobre a liderança do Itá do Pancera foi muito importante porque eu acho que principalmente eu diria que a gente se enriqueceu muito através de uma reflexão bastante profunda sobre tudo que estava acontecendo nós tivemos muitas contribuições naquela oportunidade inclusive o Maurício contribuiu muito o Mauro Sório enfim foi um trabalho muito importante que nos levou a criar um texto que eu vejo que ele basicamente continua sendo a estrutura está sendo levada em consideração dentro do projeto agora tem um aspecto que eu gostaria de ressaltar muito é que a gente sempre vê que eu gostei porque todas as observações que a gente tinha feito com relação ao papel de impressas porque no início primeira versão a impressa era citada assim muito a margem há uma certa eu diria eu não sei qual é o termo mas é um receio de falar que a impressa participa da formulação estratégica de qualquer questão e como o nosso amigo Márcio Girão cita inovação se faz na ponta na impressa e na engenharia é no lugar onde se realiza a academia é fundamental é claro sem ela nós não teríamos a base para conseguir desenvolver cientificamente tecnologicamente o nosso estado o país o mundo porém a ponta fundamental de novos produtos e serviços que constitui aspecto inovador é no extremo e a gente sempre tem uma certa receio de dar uma preponderância ao papel uma preponderância um papel com bastante destaque a impressa dentro dela o conselho estadual de ciência e tecnologia inovação ele é o centro do sistema em ele que se reúne o nosso poder legislativo digamos assim deste sistema e obviamente que dele sai a estratégia dele saem os diversos instrumentos então o conselho realmente tem que ser bem avaliado dentro da dentro da colocação do projeto eu tenho nenhuma observação eu poderia fazer mas eu quero me situar especificamente na questão do conselho de desenvolvimento o conselho de desenvolvimento tem 12 entidades estatais 12 representadas do estado isso é importante porque tenta unificar o pensamento do estado tem 8 instituições acadêmicas nós temos uma quantidade enorme de instituições acadêmicas que obviamente tem que ter dentro disso nós temos 6 centros de pesquisa de desenvolvimento etc se você soma e temos 2 empresas entre 28 2 são empresas não tem uma única instituição representativa do setor do desenvolvimento científico tecnológico no estado principalmente na área da TI na qual eu represento dentro desta discussão toda mas quando eu falo em TI eu tenho muita clarença que estou falando transversalmente na questão da inovação na tecnologia de informação e o papel que ela vai desempenhar qualquer processo que a gente pense em inovação vai passar necessariamente e obrigatoriamente pelo uso adequado das ferramentas de tecnologia de informação os pontos que o Maurício coloca e eu quero destacar eu participei durante sei lá 6, 8 anos sei lá quando do conselho da FAPERG e realmente no início eu tenho o Maurício estávamos juntos a gente nós éramos uma minoria da minoria né o Maurício valorizou o processo e conseguiu resgatar entendeu um pouco o papel da FAPERG nesse sentido eu lamento profundamente que foi feito com a Flutec eu fiz parte do conselho da Flutec na época do Pelúcio e realmente a Flutec era uma ideia extremamente interessante você tinha o braço acadêmico e o braço para financiar as empresas foi mal utilizado foi desviado o recurso foi cancelado isto e não aconteceu absolutamente nada nem sei que diabo que aconteceu que eu acho que ninguém pagou não sei como é que ficou parei de acompanhar felizmente eu tinha saído do conselho antes dessa hecatômica que tinha acontecido mas veja eu acho fundamental que a gente incremente a participação de entidades empresariais dentro desse processo eu gostaria de ter uma participação no sindicato das empresas informáticas dentro desse processo e por que? porque nós somos atuantes desde sempre na questão da formulação da inovação do nosso estado então eu claro que não quero defender aqui colocar isto como uma questão própria bota ali claro quando se bota instituto as instituições de ciência e tecnologia eu gostaria de ver pelo menos uma instituição de tecnologia de informação dentro desse processo pelo papel que ela vai ter e obviamente que eu reivindico esse aspecto para o sindicato das empresas informáticas pela sua transversalidade e pela representação do universo das empresas de TI no estado realmente escolher duas empresas é sempre um negócio muito complicado porque vai ser por sorteio como vai ser é meio difícil agora incrementar a participação empresarial seja através de instituições seja através por exemplo o Márcio Girão colocava bem o papel histórico do clube de engenharia de 140 e tantos anos em defesa da tecnologia a importância que os clubes de engenharia teve nas questões energéticas na defesa da Petrobras foi o clube de engenharia foi o centro da defesa da Petrobras e do petróleo é nosso que lembra dessa história toda então não é porque eu não era nascido mas de qualquer maneira pelo menos eu não tinha nascido aqui de qualquer maneira eu acho que por exemplo a presença eu acho que em vez de colocar duas empresas temos que ter um critério da escolha na vida se constitui uma escolha ter o clube de engenharia participando do conselho era muito importante porque ele representaria transversalmente aquilo que produz as empresas ter uma entidade de tecnologia de informação dentro disto é muito importante então eu acho que a gente tem que incrementar aumentar estou citando duas porque não ter a rede de tecnologia do Rio de Janeiro que de alguma maneira sempre foi pioneira na articulação dentro do do empresas e universidades não sei estou citando não quero não quero citar aqui para não deixar de citar outras mas eu creio que isto aqui tem que ser incrementado pelo menos para quatro porque se não não tiveram uma participação mais presente nessa discussão a gente acaba acontecendo foi a minha triste experiência que eu tive quando dediquei bastante tempo do meu trabalho a tentar mudar algumas coisas dentro da Fabergia que realmente depois o Maurício felizmente conseguiu dar uma volta mas com muita habilidade e com muita persistência na minha época eu não consegui fazer isto mas de qualquer maneira eu gostaria realmente de insistir que se a inovação é na empresa a empresa tem que ter os setores empresariais organizados não individualmente porque eu acho que isso não funciona tem que ter realmente uma representação mais ativa dentro do Conselho só isso obrigado Benito eu acho que você tem razão primeiro assim você questiona dois aspectos se eu bem entendi você questiona essa subrepresentação e você questiona que essa representação está aqui colocada de maneira muito vaga difusa talvez tivesse que indicar assim não genericamente representante de empresa mas indicar setores organizados do mundo empresarial ligados à questão da tecnologia não é isso? isso vamos tentar encontrar uma maneira de ajustar isso aqui não depende só de mim mas eu entendi a ideia acho que tem é plausível a representação orgânica é muito mais importante que a representação individual porque não tem representação individual aqui dentro não tem sentido acho que está correto acho que está correto Jorge Bittat está inscrito em seguida Sérgio Rosa só queria eu só queria lembrar achei lá o artigo é o 17 viu Maurício no 17 aparece aparece para fim de fomento das ações de estratégia da estratégia da saúde de ciência tecnologia e inovação do estado serão garantidos 30% orçamento da FAPER de desenvolvimento do FATEC para projetos de desenvolvimento e inovação em municípios de Fala da Capital então isso está aqui consta aqui Jorge Bittat obrigado por sua presença é um prazer revê-lo você tem a palavra e obrigado também pelo protagonismo na construção desse trabalho aqui caríssimo deputado Valdeque Carneiro que com o brilhantismo de sempre a lucidez de sempre está conduzindo esse processo aqui na Assembleia Legislativa extremamente importante para todos nós quero comentar a você quero comentar a Geisa também com muito brilhantismo conduz o Fórum de Desenvolvimento extremamente importante para o nosso estado do Rio de Janeiro efetivamente cumprimentando a Geisa quero estender esse cumprimento a todas as mulheres presentes nessa audiência de forma aqui de forma presencial e de forma virtual nesse mês tão importante que simboliza a luta das mulheres por igualdade de condições na vida na economia no dia a dia enfim e quero cumprimentar Celso Pancera e todos os demais que se pronunciaram aqui inclusive o deputado Gustavo Tutuca autor inicial dessa dessa matéria eu acredito que nós conseguimos evoluir bastante no que diz respeito a essa questão com contribuições importantes como essas que o Maurício Guedes com todo seu lastro de experiência agora sua autoridade de dirigente da Faperge também do nosso Benito com a sua experiência a partir do mundo empresarial que a gente consiga construir um arcabouço definido como marco regulatório capaz de ser um instrumento alavancador de um novo processo de desenvolvimento para o estado do Rio de Janeiro notem vocês que eu disse um novo processo de desenvolvimento por que digo isso porque como é sabido por todos o Brasil não vai bem economicamente nós sabemos que há muitos problemas mas o nosso Rio de Janeiro vai consegue ir pior do que o Brasil perdemos muitos empregos qualificados aqui em nosso estado houve um processo enorme de desindustrialização de nosso estado as indústrias tradicionais antigas sucumbiram e não houve a substituição dessas indústrias pelas indústrias modernas pela atividade econômica empresarial moderna contemporânea isso é muito grave porque nós acabamos por ter uma economia extremamente dependente do petróleo não fosse a existência do petróleo essa dádiva de Deus e da natureza o estado do Rio de Janeiro estaria pior ainda e lamentavelmente na própria área do petróleo nós tivemos alguns retrocessos importantes primeiro porque o petróleo como a gente sabe é uma commodity cujos preços oscilam muito na década passada em meados da década passada o petróleo foi a 30 dólares o barril e isso agravou extremamente a situação de nossa economia economia já fragilizada pouco diversificada efetivamente e extremamente dependente do petróleo efetivamente nesse momento nós temos uma situação muito especial com o aumento dos preços do barril do petróleo aumento esse que é anterior a própria situação agora mais pontual dessa guerra econômica lamentável profundamente lamentável que está em curso mas é uma oportunidade para o estado do Rio de Janeiro efetivamente alimentando o fundo soberano enfim buscando adensar a própria cadeia produtiva do petróleo o gás natural que tem potenciais enormes aqui no estado do Rio de Janeiro e que ainda é muito pouco utilizado porque a Petrobras reinjeta 56% de todo o gás natural produzido e sabemos que o gás natural aplicado na siderurgia aplicado nas termoelétricas aplicados na indústria gás química aplicado na área de fertilizantes tão importantes para o nosso país e dentre outras atividades além do gás natural poder ser utilizado também para a produção de hidrogênio na linha das energias renováveis a partir do hidrogênio com células de hidrogênio produzir eletricidade que possa mover os nossos veículos por exemplo individuais e coletivos então há um potencial enorme eu diria que o marco regulatório é absolutamente imprescindível absolutamente necessário e penso que está sendo bem construído com toda essa riqueza de contribuições que tem havido agora ele não pode ser letra morta essa é a questão fundamental ele fala em sistema fala em planejamento estratégico ele fala em fundo em fundo financeiro para garantir a permanência desses recursos ele fala em comendas tecnológicas em comendas fala em interiorização nós debatemos muito a interiorização do desenvolvimento porque como fui deputado federal toda lei no parlamento nacional 30% é destinado aos estados do norte nordeste centro-oeste ou seja a ideia do desenvolvimento regional mais equilibrado de nosso país e o estado do Rio de Janeiro precisa disso porque 75% da economia do nosso estado está na região metropolitana do Rio de Janeiro 50% da cidade do Rio de Janeiro é preciso portanto que se estenda o processo de desenvolvimento e nós temos um aparato técnico científico no norte do estado no sul fluminense ali no médio paraíba e em tantos outros lugares do estado que poderiam estar melhor articulados com o processo de desenvolvimento do nosso estado então eu penso que o caminho para o desenvolvimento o novo desenvolvimento do nosso estado passa muito pela articulação do sistema de ciência tecnologia e inovação com o setor produtivo nós precisamos dialogar mais com o setor empresarial do nosso estado e a Firjan associação comercial as entidades da área de tecnologia enfim as associações de startups e tantas outras das empresas internacionais que aqui foram mencionadas também pelo Maurício Guedes que conhece profundamente isso porque foi diretor do parque tecnológico da universidade federal do Rio de Janeiro nós precisamos trabalhar isso transformar isso em algo consistente articulado o sistema está definido como um potencial na constituição mas ele tem que existir organicamente porque esse aparato técnico científico do Rio de Janeiro existe historicamente e na verdade a eficiência desse aparato para o setor produtivo para o setor industrial para a área de serviço é relativamente baixa aqui no Rio de Janeiro a eficiência é baixa historicamente e o papel do executivo é muito importante nesse sentido então eu penso que nós deveríamos trabalhar isso trabalhar no futuro a elaboração talvez de uma conferência estadual de ciência tecnologia e inovação que pudesse trazer todos esses setores no sentido de articular no sentido de que o planejamento estratégico de alguma maneira envolvesse fortemente todos esses atores que possam contribuir para que a gente alavanque um processo de desenvolvimento que seja muito fundado na ciência na tecnologia e na inovação e evidentemente na nova economia de baixo carbono para o qual o nosso estado está vinculado estou falando de energias renováveis a indústria a indústria 4.0 de baixo carbono o setor de serviços e assim por diante e eu penso esses dois vetores são fundamentais indústria o setor de base tecnológica e a nova economia vinculada a toda essa essa visão de redução das emissões e o nosso estado tem uma vocação extraordinária para isso eu apenas como contribuição objetiva eu quero levantar uma questão que estava na minha cabeça mas eu não tive oportunidade ainda de estudar mais profundamente não sei se seria o caso da gente além do fundo do FATEC se nós não deveríamos gravar uma parte do fundo soberano um percentual do fundo soberano vinculado a esse projeto de desenvolvimento da ciência da tecnologia e da inovação no estado do Rio de Janeiro ou seja turbinar os recursos financeiros desde que bem aplicados desde que a gente aumente a eficiência desse processo de transmissão do conhecimento para o setor privado de aliança forte entre o público e o privado no Rio de Janeiro para alavancar um novo caminho de desenvolvimento então eu apenas enfatizaria essa perspectiva e pediria que o deputado Valdeck e a sua assessoria eu vou dar uma examinada também pelo lado de cá a gente pensar nisso se a gente introduz no marco regulatório do fundo soberano existe essa destinação que seja gravado uma parte desses recursos gravados uma parte desses recursos exatamente para essa área de ciência tecnologia e inovação é isso muito obrigado obrigado Jorge Bittar por sua manifestação aqui pelo conjunto da contribuição que é de muito tempo as duas coisas primeiro na lei do fundo soberano como eu falei aqui e vocês sabem os investimentos porque o fundo uma das discussões que nós fizemos aqui não sei se o Flávio está conosco em plenário que o fundo o fundo soberano não podia ser apenas uma mera poupança tinha que ser um fundo de investimentos estruturantes e nesse sentido entre os investimentos estruturantes programados a emenda que eu fiz acrescentou a questão dos investimentos em ciência tecnologia e inovação isso consta na lei do fundo soberano já consta a gente tem que ver se faz alguma amarração aqui nessa lei talvez até remetendo ao que diz a lei do fundo soberano e pensar no percentual vamos estudar isso aí vou conversar com o André inclusive porque o André é o autor da lei do fundo soberano dialogar com ele para ver se a gente pensa alguma coisa nesse sentido a outra coisa de fato faltou a gente podia ter colocado vamos ver se dá tempo de colocar ainda prever sob a tutela do conselho estadual ter um calendário de conferências treinais de ciência e tecnologia prever uma agenda de conferências regular e o Estado falei treinais mas pode ser uma outra periodicidade enfim mas que tem a lei prever já que o professor Mauro Osório que eu citei aqui no início da audiência é outro importante participante incentivador e colaborador e formulador desse substitutivo pensar em alguma coisa assim pensar em aproveitar também no texto fazer menção a realização de conferências periódicas você tem toda a razão isso faltou bom Sérgio desculpe estava escrito antes de você em seguida você estava escrito o Gesil Sampaio Amarante do Fortec depois o Sérgio Rosa e tem mais uma outra inscrição que é do Edmilson Edmilson Monteiro e o Flávio Serafini então na ordem de inscrições o Gesil e aí eu vou encerrar as inscrições tá pessoal o Gesil Sérgio Rosa Edmilson e o deputado Flávio Serafini eu quero também agradecer quem pediu a Maura Osório claro e pediu também eu tenho que registrar também aqui nos meus papéis o meu colega da UF o Ricardo Henrique Leal da Agência de Inovação da UF que acompanha conosco a audiência pelo canal do Youtube do Fórum de Desenvolvimento a TV Alerte vai transmitir essa audiência depois mas ela está sendo transmitida ao vivo pelo canal do Youtube do Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Assembleia então o Ricardo Henrique Leal nos acompanha pelo canal do Youtube representando a Agência de Inovação da minha casa a Universidade Federal Fluminense bom tem a presença tem a palavra o Gesil Gesil Sampaio Amarante presidente do Fortec obrigado Gesil pela presença pelas contribuições que também já são já há algum tempo aqui na produção desse texto você tem a palavra eu que agradeço deputado e parabenizo o seu empenho nesse trabalho bastante importante estratégico para o estado do Rio de Janeiro estratégico para o país porque o Rio de Janeiro tem a sua importância e eu também parabenizo e particularmente pelo trabalho de conseguir algumas coisas importantes dentro desse projeto que são ter a liberdade de fazer as coisas que são necessárias e serem diferentes no Rio de Janeiro mas sem ferir a necessária a necessária coesão com a legislação nacional infelizmente alguns estados não tiveram esse cuidado criaram nas suas legislações instrumentos que não são compatíveis aí quando você vai ter um órgão financiador federal para a instituição do estado ou até o contrário ninguém sabe mais que regra vai seguir porque uma conflita com a outra até onde eu consegui verificar que do substitutivo isso está bem eu queria chamar a atenção com algumas coisas que foram colocadas aí pelos participantes que me antecederam que a gente deva realmente tomar cuidado com isso eu até coloquei no chat algumas questões como por exemplo quando foi citado a necessidade de colocar uma conceituação de ambientes promotores de inovação bacana não tem nenhum problema de fazer isso na lei federal essa conceituação está meio implícita porque em alguns dispositivos eu até coloquei o terceiro B por exemplo o artigo terceiro B da 10973 que vocês também adotaram a mesma forma no artigo 22 de uma certa forma ambientes promotores de inovação estão definidos lá então assim se há necessidade de fazer uma definição mais explícita tomar o cuidado para que essa definição não acabe colidindo com o que o próprio texto já traz e lembro que na discussão da legislação federal a gente tem que ter muito cuidado com isso porque definir ambiente promotor de inovação muita gente estava querendo colocar que ele era só incubador e parque tecnológico aí alguém vai não mas tem as aceleradoras não mas aí tem as outras toda semana aparece um novo pássaro para essa fauna de diferentes tipos e é bom que novos formatos sejam criados então a definição ela deve tomar cuidado para que a gente acabe não injeção e não criando dificuldades para a implementação da lei eu não queria me alongar muito só queria chamar atenção para isso que é um pouco mais genérico tem a ver com algumas outras falas que foram colocadas também todas elas tocaram em pontos muito importantes muito pertinentes mas a gente tem que sempre tomar cuidado o seguinte com a coesão interna por quê? porque como a a Renata a nossa colega acabou de falar agora há pouco na questão ok a lei está dizendo que pode fazer o pagamento mas aí acaba que alguém cria dificuldade na restrição ou na não definição dos instrumentos ok na forma como esse pagamento vai ser dado o ideal eu acho nesse caso por exemplo é que essa forma seja a mais ampla possível ou até se deixe para as instituições definirem dentro das suas políticas mas se for necessário uma definição só toma cuidado uma citação só toma cuidado de no momento em que você define uma forma você acaba não fechando a porta para outras modalidades que sempre vão aparecer que vão sempre ser importantes também tá então é isso que eu gostaria de chamar a atenção e só dizer para não dizer que eu concordo com tudo que foi colocado aqui eu vou discordar de um ponto né a inovação não é feita por nenhum item por nenhum ator em particular a inovação é feita por todo um sistema que se permita funcionar tá vai ter a participação de diversas diversos tipos de instituições de empresas do poder público de diversas categorias profissionais se a gente monta um sistema que realmente tem se permite funcionar se permite colaborar se permite agir em conjunto aí inovação vai acontecer cada um fazendo de acordo com as suas possibilidades de acordo com seus talentos e de acordo com o que a legislação incentiva e não atrapalha tá só fechando eu também gostaria de chamar muita atenção que o trabalho depois que a lei for aprovada espero que seja logo isso é só o começo do trabalho porque por todos esses problemas que a gente tem começa aí depois da lei aprovada a outra etapa que é efetivamente a sociedade entender abraçar a lei e usá-la o trabalho de vamos dizer assim de educação para efetivo uso das possibilidades da legislação é tão importante quanto o trabalho da definição dos instrumentos na lei e é muito eu parabenizo muito a proposta também por colocar um formato de participação do conselho que tem poder tem caráter deliberativo não apenas consultivo como aparece infelizmente em muitos conselhos por aí e o caráter como vocês colocaram aí de uma forma bastante autônoma permitindo que o sistema funcione não apenas a reboque do eventual boa vontade do gestor de plantão mas um sistema que efetivamente é se eu não digo se autorregule que isso não existe exatamente na prática mas que tenha participação plural que permita que ele funcione com a participação de todo mundo efetivamente e é verdade que a participação das empresas é importante que ela aconteça por meio dos dos fóruns dos fóruns de de representação dos segmentos isso é muito importante que dá organicidade eu agradeço a oportunidade de contribuir de participar e parabenizo a vocês da Lerj ao estado do Rio de Janeiro por estar dando esse passo à frente e espero que a gente possa fazer de tal forma que se permita também a colaboração entre os estados isso é muito importante tá muitas vezes a gente esquece da necessidade de a legislação abrir a janela para que a gente absorva não apenas a colaboração com as outras esferas municipal e federal de uma maneira vertical mas também a colaboração o trabalho com instrumentos de ação conjunta entre os estados entre as unidades da federação isso é importante também muito obrigado e de novo saúdo deputado e parabéns pelo trabalho obrigado Gesil Amarante num dos aspectos que você mencionou que a Renata tinha mencionado sobre a participação dos pesquisadores sobre a forma de algum pagamento alguma remuneração a gente tinha pensado em remeter isso a um ato regulamentador mas depois que você falou pode ser um ato regulamentador da própria instituição que ele estiver vinculado não é isso pode cada instituição regula as universidades por exemplo regulam com a autonomia de que dispõe autonomia constitucional dentro da sua política de inovação é pois é pode melhorar pode melhorar é melhor né melhora né não melhora Renata não é isso é exato a gente tem só tem que eu entendi o Gesil a gente pode dar um tiro no pé né querer facilitar e só dificultar inclusive porque como ele também lembrou os próprios os professores podem ser sócios de empresas né então isso é uma outra forma de recebimento por exemplo de lucro né e isso é enfim vamos tentar formular aqui com o máximo de cuidado questão muito relevante obrigado 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 Renata obrigado Gesil Sérgio Rosa tem a palavra prazer contar com você hoje aqui com a saudação ao deputado Werneck pelo excelente trabalho desculpa Valdeck pelo excelente trabalho que tem conduzido saúdo todos os participantes dessa audiência pública eu participei de várias sessões de debates fora da do âmbito da alerge na alerge sobre o projeto que já veio bom e veio melhorando melhorando as emendas que apareceram no todo elas enriquecem o projeto mas por ter participado eu não vou me furtar de fazer uma revisão do que eu conversei vem principalmente da motivação do Benito quando o Benito fala o sindicato das empresas de informática precisam estar representados nesse conselho então lembrou-me um fórum que nós tivemos no Rio de Janeiro que foi o fórum Rio Conhecimento que com a dimensão bem menor sem constituição de lei isso foi lá no ano 2000 2001 nós juntamos o empresariado a comunidade científica a Faperge sindicato de trabalhador e desse fórum Rio Conhecimento tiramos algumas resoluções políticas importantes para o governo do estado do Rio de Janeiro esse fórum ele foi nucleado no Proderge o Proderge era o executivo desse fórum o Bitar era o secretário de planejamento então fazendo analogia com o estado não é o estado geográfico não a situação que o Proderge está hoje e a situação que o Brasil viu do Ministério da Saúde não ter uma entidade de informática forte que é o DataSus só depois da crise é que se falou do DataSus os dados foram embora isso não pode acontecer no serviço público tem que haver disseminação atendimento às demandas por modelo digital todas as transações através do modelo digital no entanto para isso é necessário integridade sem integridade da informação toda essa arquitetura é desmontada então o trabalhar a estabilidade de um sistema de tecnologia da informação para o estado do Rio de Janeiro é muito importante para não acontecer com o estado que aconteceu com o Ministério da Saúde diante da crise do DataSus onde os dados foram para uma nuvem que sabe-se lá aonde foi chover então nós temos que ter o controle da nuvem que vai trabalhar para a gente nesse sentido eu proponho que seja incluído o PRODERG no Conselho Conselho Geral como é que está o nome? Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia no mais saudação que o trabalho está excelente até com as divergências eu estou concordando quando alguém fala alguma coisa eu concordo quando alguém fala de contrário eu concordo também é um sinal que a discussão está sendo muito bem feita obrigado obrigado Sérgio Rosa pela presença por suas contribuições ao longo desse processo e mais uma vez a nossa solidariedade à família do nosso querido e saudoso Luiz Pinguele Rosa Edmilson Monteiro tem a palavra depois do deputado Flávio Serafini para encerrar o professor Mauro Osório na sequência então Edmilson Monteiro pro reitor de extensão da UESO obrigado por sua constante participação na nossa audiência você tem a palavra bem bom dia boa tarde para todos já são meio-dia e dois no nome do deputado Valdeque Carneiro eu saúdo toda a mesa e também saúdo a minha grande amiga e colaboradora aqui parceira de Proeste Renato Angeli e os demais pesquisadores também da mesa e a honra de estar participando com nomes de tamanho e excelência aqui na mesa em primeiro lugar é dizer que para nós da UESO foi uma honra muito grande participar da construção desse documento estamos desde o início através de um convite da Geisa ao qual eu particularmente há seis anos já na prorreitoria de extensão segundo mandato sou muito grato a ela pela constante ajuda nessa luta que a UESO vem enfrentando a Geisa é uma pessoa que sempre nos ajudou muito e que enxergou em nós uma ponte de tentar entrar nos distritos industriais da Zona Oeste a Zona Oeste hoje ela tem dois grandes distritos que é o de Campo Grande em especial o de Santa Cruz aonde no futuro inclusive vai ser construída a fábrica de vacina da Fiocruz e a UESO ela funcionou como uma espécie de porta-voz desses distritos industriais até mesmo levando algumas questões que hoje eu vejo como contempladas na PL ao qual eu parabenizo e muito um dos grandes problemas que nós como a UESO enfrentamos e que nós estamos identificando aqui correção eu peço inclusive que a Renata faça interseções nessa minha fala é a questão dos incentivos fiscais nós temos dois programas de mestrado profissional da UESO que foram criados justamente para tentar atrair os profissionais das empresas da Zona Oeste para dentro da universidade visto que como pesquisadores de forma isolada nós não conseguimos elevar os nossos produtos para eles porque como a maioria multinacional são filiais de multinacionais eles iam nas próprias irmãs de outros países isso é não na matriz nas irmãs compravam os produtos de lá e traziam para as filiais também da Zona Oeste e criamos os programas de mestrado através dos quais nós trouxemos os profissionais do setor de desenvolvimento para que pudessem pegar os gargalos dessas mega empresas e aí eu cito Taguai Constituição Naval Térnio Gerdau entre outras Casa da Moeda para desenvolver junto da academia e no final esbarrávamos sempre no pós isso é como incentivar o investimento por parte do empresariado visto que a alegação era sempre que a carga tributária deles já era muito alta para eles também incentivarem e a lei do bem que era um instrumento que nós tentamos implementar ela não foi muito bem digerida porque ela depende muito do setor contábil da empresa que já é sobrecarregado justamente na hora de fazer a descrição dessa malha tributária então hoje ter uma lei que diferente da 5361 especifica que vai haver a possibilidade de incentivos fiscais importantes isso é de extrema desculpa a redundância importância entretanto nós entendemos que seria interessante discretizar mais na PL de que forma ou melhor quais serão esses incentivos não deixar muito aberto o empresariado ele quando se trata de incentivo fiscal ele se sente muito preocupado muito precavido e muito resguardado então a proposta que eu faço aqui não sei não tive acesso às emendas mas seriam que de alguma forma discretizar quais seriam os incentivos de que forma eles poderiam em que eles poderiam ser agregados já verifiquei inclusive como Maurício falou a importância de utilizar para compra de bens de capital isso é muito importante eu estou vendo muito também a tentativa de colocar o protagonismo 100% por parte da empresa é importante é óbvio o empreendedorismo ele precisa de vir não somente da universidade não somente do pequeno mas de todas as partes mas de alguma forma não desabilitar os mecanismos de parceria da universidade com as indústrias por quê? porque como nós somos servidores temos todos os nossos estatutos as nossas leis a 5.380 então que é a da UIS que nós estamos nessa luta para mudar e já foi comprovado que é impossível a mudança não vou entrar nesse assunto aqui ela nos impede de fazer muita coisa então se limitar também muito a interação da indústria com a universidade não estou querendo tirar o protagonismo individual mas também não abrir muito isso vai dificultar muito a nossa interação com as indústrias obrigado obrigado professor Edmilson Monteiro querido colega da UESO então quando eu cheguei aqui na Assembleia em 2015 eu encontrei um debate assim muito apaixonado sobre a pauta das isenções tributárias de Mauro Osório de fato o Rio de Janeiro viveu um período de descontrole na adoção desse mecanismo mas isso acabou talvez digamos criminalizando o Instituto da Isenção Tributária que dependendo da forma penso eu como for formulada praticada implementada pode ser sim indutora de desenvolvimento então assim eu acho que não dá nem para criminalizar nem para praticá-la sem controle algum na base do compadril enfim que era o que a gente encontrou que nós encontramos por aqui em 2015 então e a Assembleia de lá para cá Edmilson legislou sobre a matéria tem leis específicas sobre critérios gerais de concessão de isenção tributária metas que devem ser cumpridas pelas empresas beneficiadas enfim então assim no caso desse projeto aqui a gente tem um artigo você deve ter visto tem um artigo nas disposições finais que trata disso né abre a possibilidade de um tratamento tributário diferenciado para as empresas que atuam no setor mas a gente entendeu que não deveria descer em detalhamento porque já tem uma legislação específica sobre concessão de isenção tributária em vigor e é recente não sei se a gente traz para cá alguns elementos dessa legislação que está em vigor enfim vou refletir mas isso não está descartado mas assim que virou um tema muito polêmico aqui na LERJ e tem lei específica sobre isso então talvez citar a lei na minuta pois é pois é a sua intervenção está me trazendo essas ideias para dar um direcionamento tá bom tá certo vamos ver se a gente consegue incorporar ao nosso texto pelo menos os princípios mais gerais da legislação que está em vigor mas está anotado aqui eu já entendi sua preocupação está anotado aqui estamos à disposição para que puder ajudar muito obrigado professor Edmilson bom para penúltima intervenção o deputado Flávio Serafini e depois o professor Mauro Osório Flávio você tem a palavra novamente é carneiro como a excelência sabe eu estou nesse momento também entrando na reunião da comissão de educação que eu presido que a gente está aprovando alguns pareceres e a realização de algumas audiências eu deixei meu voto lá então eu serei breve para poder ordenar a reunião da comissão de educação então eu quero ser bem pontual numa questão que diz respeito a nossa política de inovação e a sua articulação com o nosso arranjo produtivo eu vi que o projeto por exemplo ele prevê a participação a possibilidade da participação da FAPERG em empresas em iniciativas produtivas que sejam desdobramento do nosso processo de inovação a gente recentemente aprovou aqui na Assembleia Legislativa alguns projetos de lei que apontam para essa possibilidade também para outras instituições estaduais que tem digamos assim finalidades que caminham nesse sentido como a CODIM por exemplo a nossa companhia de desenvolvimento e acho que esse é um tema central porque um dos desafios que a gente tem no Brasil é que é um país que tem uma pesquisa muito muitíssimo associada ao setor público e que nos últimos anos em especial um desmonte de várias empresas públicas com vários processos de privatização a gente acabou vendo se ampliar o fosso entre o que a gente produz de ciência muitas vezes o que a gente consegue produzir em termos de possibilidades de inovação e a sua relação com o arranjo produtivo então sem dúvida nenhuma pensar a articulação disso com o setor privado é parte desse processo mas pensar também como o setor público pode atuar de uma forma mais direcionada também é muito importante eu sou professor pesquisador da Fiocruz que é uma instituição que consegue ela própria articular pesquisa inovação com o processo produtivo a partir das suas próprias iniciativas especialmente no campo dos fármacos das vacinas inclusive chegou a ser referenciado aqui no estado do Rio de Janeiro me parece que a gente precisa num estado que tem um processo de desindustrialização de esvaziamento econômico mais acentuado do que o do Brasil de maneira geral a gente precisa de forma mais detalhada ainda se detalhar sobre esse nó e como o deputado Valdeck mesmo tem ressaltado aqui a gente tem essa contradição a gente é o estado que tem vivenciado uma decadência econômica a maior escala no país e ao mesmo tempo somos aquele que conta talvez com o maior acervo de instituições de ciência e tecnologia no nosso país então eu queria só ressaltar que esse aspecto em especial da legislação eu achei muito positivo eu acho que ele se coaduna com debates que a gente tem feito de outras legislações aprovadas prevendo a possibilidade de reconversão produtiva prevendo a possibilidade da CODIM participar um debate que nós temos feito muito aqui no âmbito da assembleia da possibilidade por exemplo do estado do Rio de Janeiro buscar estimular iniciativas que consolidem aqui um complexo econômico industrial da saúde como um mecanismo dispensar uma cadeia que envolva inovação ciência tecnologia ajudando no processo de industrialização que não seja ouco ou seja que de fato fomente cadeias que sejam importantes para o nosso país do ponto de vista econômico do ponto de vista da nossa soberania então o que eu quero colocar aqui é que acho que esse é um ponto que talvez a gente pudesse aprofundar ainda antes de votar o seu institutivo final vou me dispor a apresentar deputado Valdeck alguma redação sobre isso pensar também que outras instituições além da FAPERJ podem cumprir um papel mais proativo nesse sentido de serem atuantes nesses arranjos com setor privado ou diretamente com arranjos produtivos estimulados diretamente pelo setor público eu por exemplo penso muito no papel do Instituto Vital Brasil como uma possibilidade retomando aí essa reflexão sobre a questão do complexo econômico industrial da saúde então só queria colocar essa questão obviamente desde que a gente não acabe atrasando a tramitação do projeto que eu acho que ele é muito importante que ele seja votado e que a gente depois se esforce para que ele saia do papel para que vire algo vivo algo ativo mas vou então encaminhar junto aos demais deputados deputado Valdeck deputado Tutuca autor do projeto e para a comissão de Constituição e Justiça uma sugestão para ver se a gente consegue aprofundar um pouco melhor dentro desse sistema essa reflexão esses pontos de estímulo para que a inovação de fato fomente novos arranjos produtivos Obrigado deputado Flávio Celafini eu acho muito importante essa sua intervenção até ele queria encomendar aí uma tarefa particularmente não apenas mas especificamente no artigo 26 do substitutivo que é o artigo que faz menção a essa possibilidade de que a FAPERD participe minoritariamente da construção de empresas decorrente das ações de inovação tem uma emenda inclusive do Luiz Paulo sobre esse tema então se você quiser fazer alguma sugestão especificamente sobre esse ponto que é muito importante a gente pode tentar aproveitar que nós vamos acabar sub-emendando a emenda do Luiz Paulo a gente aproveita a ideia do Luiz Paulo e aproveita uma outra ideia que você queira acrescentar acho muito importante que você tem muita atuação também nessa área e de fato é um tema sensível importante mas sensível e como nós vamos mexer no texto que tem emenda sobre ele se você já quiser mandar sua contribuição pode mandar até diretamente para mim mas é de fato um tema muito importante bom, obrigado Flávio e eu falei deputado igual o Luiz Paulo outro dia estava presidindo a comissão da região metropolitana que eu presidio também sobre o arco metropolitano aí o Luiz Paulo chamou o Mauro Osório de deputado e falei isso é um lançamento deve ser um lançamento mas eu queria agradecer muito a você agora pessoalmente Mauro eu tinha citado você aqui porque eu acho que uma das mais importantes iniciativas que o André Ciciliano tomou como presidente da LERJ foi criar assessoria fiscal porque os deputados que dialogam com assessoria que tiram proveito dos estudos que a assessoria produz isso qualifica muito a nossa intervenção no parlamento então queria agradecer a você porque o André criou a assessoria fiscal mas teve também a inteligência a sabedoria de convidar você para dirigí-la então você a sua equipe eu sou muito grato o nosso mandato aqui seria enfim digamos tenho certeza teria menos oportunidades de intervenção se não fosse o diálogo que a gente faz com a assessoria fiscal da LERJ eu quero agradecer a você e sobre essa pauta também a sua assessoria direta inclusive também ajudou você designou uma assessora para acompanhar fode o nome dela agora a Maria Marta a Maria Marta enfim então quero agradecer a Maria Marta também publicamente aqui por ter contribuído junto com a Ariane com a Milena da CCJ na produção do texto Mauro Osório tem a palavra obrigado não sou candidato porque eu sou muito ranzinza então acho que eu não tenho voto nem da família de parte da família mas enfim voto é a coisa mais difícil deve estar mas enfim eu tenho maior admiração pela política e é pela política com o P mais ruxo que a gente tem que caminhar saudar o deputado Valdeck nossa querida Geira Maurício Benito Jorge José Rosa dar um abraço para o falecimento do irmão dele dizer que eu tive a alegria de ter feito um trabalho com esse obrigado natural para o indutor desenvolvimento só pela FAPERJ e a gente chegou a conclusão na época que na verdade o Rio estava subsidiando São Paulo até Machete JB mas as coisas no Rio precisam ter mais continuidade então eu acho que a ideia do comecei a participar mais disso até por convite e convocação do Bitário e do Celso Pancelga que também saudar também o deputado Serafine quem está aí de forma online com a gente mas aí o Bitário e o Pancelga me convocou lá e fizemos também várias discussões várias sextas-feiras e depois a Maria Marta também entrou e tal então também tem nossa contribuição nisso mas eu sou muito admirador dessa ideia de uma visão sistêmica ou seja é sempre uma coordenação de política que nem quando o avião cai nesse sentido a gente quer que o avião levante o voo não que ele caia mas mesmo quando ele cai se fala que normalmente não é só uma coisa eu estava aqui na reunião do Arco Metropolitano e uma jornalista da TV Alerja falou mas falavam que o Arco Metropolitano ia salvar o Rio de Janeiro quer dizer por que que não salvou olha porque um andorinha só não faz verão na verdade você precisa ter um indio para periferia metropolitana então eu acredito e quero que quer dizer que esse sistema de inovação ele se articule a uma proposta de sistema produtivo e de inovação em que a gente consiga ter uma estratégia quer dizer que nos leve a sair desse longo círculo vicioso por exemplo dos anos 70 economia que menos cresce enfim às vezes eu era no período mais otimismo até me chamavam de pessimista mas infelizmente acho que eu estava certo ali e realmente a gente tem um longo círculo vicioso a gente tem que procurar sair disso e aí eu acho que o papel da inovação e o papel da pesquisa ela tem que estar articulada isso é claro que tem que ter pesquisa básica é claro que tem que ter pesquisa de balcão mas a gente tem um programa de inovação um programa de pesquisa articulado sobre o estado do Rio de Janeiro ainda não foi na gestão do Maurício Guedes foi antes não foi no atual governo mas uma vez tinha um programa chamado Rio Pensa Rio e aí ganhou um grupo para pensar América Latina e África ora isso não é Pensa Rio isso é no máximo Pensa no Rio então a gente precisa quer dizer estar trabalhando aqui na questão da inovação trabalhar de forma sistêmica ampliar o debate sobre o estado do Rio de Janeiro procurar sair também de visões equivocadas acho que o Valdeque deu um bom exemplo foi a questão de incentivos eficazes se falava em 180 bilhões e na verdade foi lá uma determinada caixinha que o Joaquim Levy criou para procurar dar mais transparência mas ali tinha que colocar tudo quanto era nota fiscal que era emitida e que o valor não pagava em SMS ou não pagava pleno tinha que ser inserido ali então por exemplo uma plataforma que muda de lugar tinha que emitir nota fiscal com o valor da plataforma e não pagava em SMS obviamente ela não foi nem vendida entrou nesse 180 bilhões então tinha dupla contagem tripla contagem coisa que não faz e na verdade era 40 bilhões e uma parte disso era cesta básica e foi ruim porque ele estava se negociando acordo de recuperação fiscal aliás acordo esse que agora a Secretaria do Tesouro Nacional já concordou e é muito melhor do que o anterior está faltando só o parecer da Procuradoria Geral a Procuradoria ainda está lá enchendo o saco mas voltar a avisar que nós não somos um playboy que tem um pai rico e nunca nem o dinheiro dá a gente tem problema de receita tem nossos problemas de a gente gastar melhor de resolver uma série de questões aqui no Estado do Rio de Janeiro espero que mais contribuíam negativamente então eu acho que é isso eu acho que a gente parabéns Valdeque parabéns todos aqui todos nós acho que a gente tem que caminhar para uma visão sistêmica a matriz de subproduto nós já estamos trabalhando vai estar pronta até o final do ano eu acho que vai colaborar também para ser uma bússola sobre o Estado do Rio de Janeiro a gente poder trabalhar com mais racionalidade e também nós estávamos fazendo um estudo sobre o complexo do Estado do Rio de Janeiro aí acabamos paralisando esse estudo que a gente entrou com a Geisa liderando aí a gente na discussão dos fundos soberanos nas diversas regiões do Estado também tive problemas de saúde mas agora a gente está no primeiro semestre a gente está lançando aí o nosso documento e mostra exatamente um pouco na linha do Serafine por exemplo o número de estabelecimentos na indústria de farmacêuticos farmacêuticos de equipamentos material médico ela cai se não me engano é na farmacêutica de farmacêuticos cai quase 50% de 2006 para cá então quer dizer e por outro lado nós temos 450 mil pessoas trabalhando no complexo econômico industrial da saúde no Estado do Rio de Janeiro tem uma área de inovação importante o orçamento do governo federal na área de saúde no Estado do Rio de Janeiro mais o estadual mais dos 92 municípios significa 40% é o equivalente a 40% do orçamento estadual do governo do Estado ou seja então a gente tem aí um gasto expressivo em saúde que a gente pode estar usando como poder de compra e claro tudo isso articulando com a política federal e aí eu acho que vai ser mais uma contribuição que a gente vai tentar dar aí também parece que agora o fundo soberano já está se encaminhando para ser resolvido e eu acho que também pode o fundo soberano está auxiliando para isso quer dizer o fundo soberano a ideia do deputado André Siliano e como ele foi aprovado ele não é para ser principalmente um fundo de poupança fundo de poupança você tira dinheiro e circula só acho até que Niterói e Maricá tem que avançar mais para os deles também serem fundos de investimento estratégico investimento em estruturas e desenvolvimento de cadeias produtivas enfim na área social e o fundo soberano da alergia no conceito deputado que a gente aprovou aqui ele é fundamentalmente um fundo de investimentos falei ontem com o deputado André Siliano e já tem até algumas propostas algumas ideias inclusive também articuladas até com o governo do estado para o uso disso para o uso do gás natural que a gente está mostrando nesse momento como é importante como é ruim a gente não ter fertilizante eu só terminando eu estava lembrando Carlos Lessa também nosso querido Carlos Lessa que ele tem um filme chamado Um Longo Amanhecer e que ele abre o filme dizendo que o complexo cafeiro paulista ele tinha muito mais encadeamento no Brasil do que o agronegócio e o Lessa cita lá que é uma das coisas que os fertilizantes são todos importados então a gente está vendo aí as consequências disso e é isso vamos trabalhar então para o projeto do país para o estado do Rio de Janeiro e está olhando as nossas especificidades e pensar também no Brasil mas pensar no estado do Rio de Janeiro parabéns Valdeque parabéns a todos nós aí parabéns a vocês e vamos em frente Obrigado professor Mauro Osório eu queria antes de encerrar primeiro dizer que não sei como a gente faz isso mas eu queria muito além de votar e aprovar essa lei que ela pudesse ficar conhecida aqui no Rio de Janeiro como lei Luiz Pinguele Rosa acho que é muito justo ver como é que a gente cria as condições para que isso seja claramente vinculado ao texto dessa lei porque uma justa homenagem a um grande homem de ciência e também de inovação de liderança de gestão pública de política pública no bom sentido da palavra então acho que nós vamos ter aqui a lei vou falar com o André sobre isso certamente ele vai aprovar que ela fique consagrada no parlamento estadual como lei Luiz Pinguele Rosa bom agradeço muito a participação de todos e todas e passo para a Geisa Rocha fazer o encerramento oficial da nossa audiência por favor minha querida co-promotora aqui da audiência para o Estratégio de Desenvolvimento deputado Valdeque Carneiro todos os presentes eu fico muito feliz de estar participando desse momento a gente sempre trabalhou no sentido de trazer todas as contribuições possíveis e fomentar que a sociedade civil organizada as universidades pudessem estar integradas e podendo falar da prática como é que as leis se desdobravam na prática o que precisava o que estava faltando o Rio fazer eu acho que esse projeto de lei ele incorpora essas contribuições ele está ele responde a esse desafio e o que foi trazido aqui é justamente essa preocupação de tornar a realidade acho que com a quantidade de instituições que participou efetivamente nessas discussões a gente tem chance de ter sucesso nisso porque a gente tem muita gente para cobrar quando esse projeto finalmente se tornar lei então acho que como o próprio Mauro Osório falou é parabéns a todos por terem continuado e acreditado que é possível a gente construir em conjunto que a sociedade participe efetivamente dessa atuação parlamentar e possa trazer sua vivência sua experiência para que as leis elas sejam muito mais conectadas com a vida real e que a gente possa ver então esse desejo da inovação e da vocação do Rio de Janeiro para esse tema se desdobrar na realidade então esse acho que é o recado que a gente pode concluir aqui essa audiência e aguardar os próximos passos com muito otimismo para que a gente possa comemorar com o melhor nome que poderia ser dada a lei também a realização dela Obrigado Geisa rumo à aprovação da lei Luiz Pinguele Rosa que vai instituir o sistema estadual de ciência tecnologia e inovação no Rio de Janeiro está encerrada a audiência muito obrigado Aplausos